Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje estou aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai montar as malas maternidade da Helena. Fiquei devendo muito esse vídeo aí para vocês, né? Vocês estavam me pedindo bastante lá no meu Instagram. Quem não me segue lá no meu Instagram, siga, tá, gente? Porque lá eu vou falar em primeira mão quando eu estiver indo para a maternidade. Claro que eu vou gravar tudo aqui para vocês, né? O vídeo do parto, mas lá eu vou falar para vocês. Vamos lá então começar a montar aí as malas. Estou com quase 38 semanas e já vi necessidade de montar porque já estou com umas dorzinhas, a barriga abaixou bastante, bastante, bastante. Então já falei, vamos montar logo essas malas antes que a neném venha e não está montada. Então é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Ignorem os barulhos aí, porque hoje é domingo, aí tem música. Enfim, gente, vamos lá montar. Vou mostrar para vocês aqui então como eu organizei, né? Aqui eu comprei esses saquinhos. Foi bem baratinho, bom para colocar, né, as troquinhas. E eu vou fazer três trocas e a sair da maternidade. Então aqui tem três fraldinhas, duas meinhas, porque tem um macacão ali que ele é de pezinho. Três luvinhas, três lacinhos. Essas vão ser as três cores que ela vai usar lá. E aqui três paninhos de boca também. Aqui tem quatro calças, né, porque são as três da troquinha. E aí um da saída maternidade. Aí aqui eu coloquei, né, os panos. São três fraldas, essas duas pequenininhas e uma grandona. E três coeiro, tá bom? Três fraldas, três coeiro. Aqui está a saída maternidade dela, né? Aí, ó, é esse aqui. Junto com esse aqui. Enfim. Aí aqui eu separei três macacões. Esse rosinha vai ser a primeira troca. Aí desse daqui eu vou ver depois. Eu não sei se eu vou... Esse aqui vai ser a primeira, a segunda. Mas vocês vão vendo aí. E duas toquinhas. Tá bom? E ali vai ser fraldas reserva que eu vou levar também. Então vamos lá. E a primeira coisa que eu fiz foi separar os looks. E aí eu escolhi os bóris, né? RN, manga longa. Por conta que ela pode nascer agora, final de abril ou começo de maio. Que é mais friozinho, né? Mas eu ia colocar também um sem manga. Não ia ser esse aí, tá, gente? Eu estava mostrando só. Tá? Não escolhi esse porque não combinou muito. Esse daqui é da saída maternidade. Coisa mais fofa. Gente, muito pequenininho. Esse aqui eu decidi que vai ser a primeira troca dela. Então eu coloquei uma calça de pezinho. E um bórisinho de manga. E aí eu vi como dobrar, né? De um jeito mais prático. Porque eu não sei se vai ser eu que vou trocar a primeira troca dela. Ou se vai ser o Pedro ou alguma enfermeira. Mas aí eu dobrei certinho assim. Pra ficar organizadinho, né, gente? E aí eu ia colocar dentro ali do macacão. Eu vi essa técnica no app vizinho. E achei muito legal. Porque fica mais organizado pra pessoa pegar e vestir. Coloquei a fraldinha também. E aí, ó. É só fechar aqui as lateralzinhas. Que fica bem bonitinho, gente. Muito bom. Aí eu peguei os saquinhos. Esses saquinhos são meio grandes. Porém, não tem problema. É só você dobrar ele. Que fica perfeito. E em cada troca, eu falei pra vocês, eu vou colocar um coeiro. Vou colocar um coeirinho. Vou colocar uma luvinha. Porque esse já tem pezinho, né? Um laço. E um paninho de boca. Decidi colocar também uma toca. Não ia ser essa aí. Eu troquei, né? Na verdade. Porque é pessoa muito indecisa. Mas eu coloquei nesse primeiro. Ignorem. E ficou prontinho a primeira troca dela. Bem organizadinho. Bonitinho. E agora vamos pra segunda. Que foi esse outro macacão aqui. Ele não tem pé. Então, eu vou colocar também calça e bórim. Que eu acho que, gente, vai tá frio sim. Aqui na minha cidade não é muito frio. Mas, maio é frio. E eu acho que ela vem em maio. Não sei. Vamos ver, né? Aí eu dobrei do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Do jeitinho que você pode colocar ele ali por dentro do macacão. Não é por dentro, né? Mas vocês estão conseguindo entender aí o que eu quero dizer. E aí fecha, ó. E fica organizadinho. E a única coisa diferente que eu fiz nesse é colocar a fralda por fora. Então, eu peguei ali o saquinho. Coloquei dentro, né? A segunda troquinha. E também ia colocar um coerinho. Que eu falei pra vocês. Acho necessário. Mas se não usar, tudo bem, gente. Eu trago pra casa de volta, né? Tudo limpinho. Então, eu coloquei ali o coerinho. Um paninho de boca. Que eu escolhi esse aqui. Coloquei também, né? Fraldinha. E iria colocar laço. Claro, porque vai ter laço em todos. E aí a meinha. E a luvinha também. E assim ficou prontinho, né? A segunda troca dela. E eu vou falar pra vocês. A gente não tem sensação melhor do que você poder arrumar, assim, a malinha maternidade do seu bebê. E saber que ela já tá pertinho pra vir. Muito feliz. Duas troquinhas. Vamos pra terceira. Eu vou levar somente três troca, tá? Que é o que a maternidade pediu. Que foram três macacões, três bores e três mijões. Tá bom? Então, fiz o mesmo esquema. Só que diferente. Esse daqui eu coloquei um bórezinho de manga curta, tá? Porque pode ser que esteja calor algum dia. Eu não sei. Porque aqui em Cuiabá é um clima muito doido. Às vezes tá frio. Às vezes amanhã é quente. Então, eu não sabia o que poderia acontecer, né, gente? Então, eu peguei e coloquei um bórezinho de manga curta. Fui arrumar também no saquinho pra ficar bem organizado e bonitinho. Coloquei tudo dentro do saquinho, né, pra organizar. E aqui eu ia colocar também o coelhinho. Ia colocar pano de boca, fralda, todo aquele esquema, gente. Lacinho, luvinhas. Meio não ia colocar porque esse macacão já tem pezinho. Então, não há necessidade. E está finalizada as três troquinhas dela. Primeira, segunda e terceira. Tudo muito lindo e organizado. Agora, vamos passar aí da maternidade, que vocês sabem que eu escolhi essa daí. Nessa cor. E aí, eu ia colocar o bórezinho, calça e a fralda. A mantinha dela, gente, eu vou colocar junto com os outros panos. Porque eu quero usar aquela mantinha pros outros looks também. Não tem problema. E é isso. Olha só que coisinha mais linda, mamãe. Veja a hora dela estar usando essa saída maternidade, vindo pra casa. Enfim, vai ser um dia muito especial. Então, eu coloquei ali tudo dentro do saquinho. E essas são essas coisas. Eu não decidi ainda o laço que eu vou levar. Porque a menina ficou de fazer pra mim um laço personalizado aí pra maternidade. E aí, eu tava pensando em levar esse. Mas vamos ver. Assim que ela me entregar, eu mostro pra vocês, tá bom? E agora, vamos montar aqui a mala. Eu decidi levar um saco de dormir também pra ela. Uma coberta e as fraldinhas, tá? A manta também eu vou levar. Só que não tava aí, tava lavando. Mas depois eu coloquei e mostrei pra vocês também. Essa bolsa é super espaçosa. Coube tudo, tudo. E, gente, eu já tinha higienizado toda a bolsa. Tá ali por dentro, por fora. Só pra vocês saberem. Então, primeiro eu coloquei os paninhos dela. Olha o saquinho de dormir, gente. Coidinha mais linda. Ela dormindo nesse saquinho. Porque é muito fofa. Aí, eu coloquei os paninhos. E depois eu vim colocando as trocas. O que que eu decidi fazer? Decidi colocar a saída maternidade por último. Que vai ser a última troca dela, né? Depois, colocar ali a terceira. Essa daqui. A segunda. E a primeira troquinha. Pra ficar assim na ordem. Acho que vai facilitar bastante a minha vida e a vida do papai. E eu deixei aquele espacinho pra colocar a mantinha, tá? Que depois eu peguei ela. Eu fui colocar as fraldas. No total, tô levando 15 fraldas. Tirando as que já estão nos looks, né? Tô levando mais 15 fraldas. Talvez eu coloque algumas P também. Vai saber, né? Se ela não é uma alienzinha fofinha. Então, eu vou colocar. E essa daí, gente. É a mantinha que eu falei pra vocês. Ela é de tricô. E eu vou levar, né? Também. Então, o total que eu tô levando é uma manta de tricô, um cobertor e um saco de dormir. Creio ser o suficiente. E tô levando fralda, né? Coelho, tudo certinho. Mas, eu espero que dê certo. Aí, eu fui ajeitando tudo ali pra ficar organizadinho. E coloquei as fraldas por cima. Colocar a toalhinha dela aqui também, ó. Essa daqui. É a toalha. Bordada, né? Com o nome. E só fechar, né, gente? Agora. Eu organizei certinho ali e fechei. Essa mala cabe ainda bem mais coisas. Só que, não acho necessário tanta coisa assim, não. Então, tava ótimo. Ficou prontinha a malinha dela. E ficou prontinho aqui. Agora, vamos começar a mala dela de higiene. Eu vou levar nessa necessaire aqui tudo que a maternidade pediu. Então, aqui tem um trocador portátil. Uma pomadinha de assadura. Essa é da Bepantol. Escovinha e pente. Não sei se ela vai ter cabelo, mas enfim. Álcool 70. Tô levando colônia pra passar só na roupinha. Tem cotonete aqui, algodão. Tem aqui também, né, um lenço umedecido. E a cardeneta de vacina dela, que não podemos esquecer. Tem aqui o sabonete, cabeça aos pés, da mostela. E o hidratante, que vai ser o que eu vou usar com ela, que a pediatra recomendou. E é isso. Vamos organizar agora tudo dentro dessa necessaire, gente. Incrível que pareça. Cabe tudo! Fiquei chocada. Cabe tudo bem direitinho. Então, eu fui colocando aqui, né, primeiro os itens de banho. Olha só. Bem organizadinho. O lencinho. O lencinho. Tchau. E vamos colocar tudo dentro dessa bolsa aqui, que ela é uma bolsa mais pequena, né, vamos colocar aqui a cardeneta, né, de vacina dela, vou colocar nessa parte aqui do araminho, né, de trás, olha que corinha mais linda pra anotar todas as vacinas que ela for tomando lá no hospital, não sei se eles dão vacina, gente, vou ver lá na hora. E aqui eu já coloquei a necessaire dela, que coube tudo, gente, muito prático essas necessaires, né, porque você só tira ele da bolsa e dá o banho, faz a higiene do bebê, muito prático. E eu coloquei também, né, o trocador portátil, que não pode faltar, né, gente, porque como que você vai trocar o bebê? Apesar que você pode colocar um pano, né, mas eu preferi levar esse trocador aí, então encaixei ele aqui no cantinho, ó, coube certinho, e é isso, já fechei aqui a malinha dela nessa parte, né, bem organizadinho, e bonitinho, com tudo necessário. Nessa parte aqui da frente eu vou colocar algumas coisinhas extras, né, que vai ser meinha, e a toquinha, é, mais uma toquinha extra aí, pra caso precisa, vou colocar bico também, não sei se pode dar bico pra criança lá na maternidade, mas eu pretendo dar quando ela chegar aqui, pelo menos. Mas eu vou levar de qualquer jeito, né, e aí eu fechei, era só isso mesmo que eu ia querer levar, se eu precisasse levar mais alguma coisa, é só eu encaixar aí dentro. E graças a Deus está pronta aí as malas maternidade da Helena. Tá prontinho, né, aqui as malas prontas, eu vou mostrar pra vocês como minha barriga abaixou. Tá só uma bolinha aqui, gente, então, por isso que eu quis montar logo. Se vocês quiserem que eu grave montando a minha mala também, é, a do Pedro, eu gravo pra vocês, tá, porque mostrar tudo também que eu vou levar pra mamãe, né, enfim, malinhas prontas, vem Helena, estamos te esperando. É isso, gente, obrigada por assistir, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!